E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. O melhor lugar pra assistir uma boa série é onde? No sofá, largadão, cometão. Largadão no sofá, como diria o tio-avô. Ó, e eu vou falar agora pra vocês de uma super série chamada The Walking Dead. Você não conhece, né? Claro que conhece. Sétima temporada tá chegando e o ator é Andrew Lincoln, que faz o Rick. Que falou que a sua mãe estava muito preocupada com a possível morte do personagem dele nos primeiros capítulos da sétima temporada. E ainda disse que estava preocupado não com o estado físico, mas com o estado mental do ator. Que ele disse que poderia ser muito difícil retornar àquele papel depois das férias. E ele respondeu que era apenas o seu trabalho. E agradeceu a sua mãe. Oh, mamãe preocupada! E as continhas no banco? E a cotinha no banco? Os milhões depositados de uma série de sucesso pra um ator como ele, hein? 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 Mas vamos lá, né? Vamos esperar ver a sétima temporada pra saber o que acontecerá com o Rick. Vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, já sabe, né? Informações como essa eu trago aqui assim que eu tiver. Até a próxima, tchau!